Música Cheguei aqui no hotel, já fiz check-in, tudo certo Aí aqui estamos no balcão, um concierge do próprio YouTube A gente vai pegar as informações, olha só, tem o nosso cartãozinho com nomes Vou descobrir tudo agora Mas gente, toma nesse hotel, vou mostrar pra vocês, é super descolado E tem uma cabine de foto, só queria dizer isso, olha aqui Que legal Cheguei no meu quarteto, olha esse espelho, gente, um belo espelho, não é mesmo? Essa cama, eu fui sentar e fiz assim Não, deixa eu mostrar minha reação no espelho Que eu sentei aqui, olha o meu bumbum marcado Fiz assim, ó É muito gostosa E olha o que temos aqui Oh, meu Deus Olha que bonitinho, tem uns pins Ah, que fofo Ah, mentira Acho que é um casaco Ah, não acredito Ah, que fofos O gorro Do Youtube Ai não Ultra light down Que fofos Ai gente E um colete, olha isso Que gostoso Eles sabem que não é o lugar mais quente Do mundo, né Em janeiro especificamente Então eles deram esse presente Pra gente ficar quentinhos Meu, que fofos Deixa eu contar, eu tava lá no Concierge E a moça explicou, tudo mais A gente recebeu uma credencialzinha, cada um com seu nome Pra poder ter circulação aqui no hotel Ou no evento do Youtube Porque vai ter um Drinks later Vai ter um welcome drinks Que vai ser um bem-vindo pra todo mundo Vai reunir os criadores de todo o mundo Que está aqui, os 100 criadores Eu já ouvi umas pessoas assim Hi, hi, ninguém sabe quem é quem Dos gringos no caso Mas estou ansiosa Vou trocar de roupa Urgente Porque tipo Tenho 10 minutos Que eu vou descer Comprar um chip de internet Porque eu tenho wi-fi aqui no hotel Mas se eu sair na rua Não tenho Então é isso Até daqui a pouco Amei meu quarto Muito gostoso Temos um banheiro bonito Também Olha só E eu estou ansiosa Para tudo isso que vai acontecer aqui E é isso Lindos Beijos Até daqui a pouco Olha só Saímos do hotel Essa é a Maíra Da Oi Oi E olha só A gente foi comprar chip de internet Tudo mais Já matamos essa parte de internet E a gente estava com uma Estamos não Estamos Estamos Porque a gente está com muita fome Real Estamos aqui no restaurante Olha esse momento A Maíra vai abrir o prato dela Mano A gente está morta de pau Olha isso Fish and chips O prato mais clássico da Inglaterra Cara Nossa Muito cheiroso Olha só meu prato Vocês estão entendendo A minha cabeça estava explodindo de fome A gente achou um lugar Bem bonitinho aqui Bem gracinha E vamos comer Gente Vamos comer Olá para quem já está pronto para o frio De toquinha e tudo Eu tirei aqui para comer o restaurante A gente comeu tão bem Muito bom comer Agora Nós vamos em direção ao hotel 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 Que teremos um welcome drinks Bem-vindo Com todos os influenciadores Somos criadores de conteúdo Reunir a galera se conhecer e tal E eu e a Maíra estamos um pouco encantados Com essa nota de 10 Olha isso Ela é tipo Ela tem uma textura diferente Ela é transparente Faz o tempo que eu não via a Pounds Olha Muito bom Muito bonito E olha só A Maíra estava tirando uma foto Da nota Que a Jane Austen Está na nota Não é mesmo? E quem está escrito aí, Má? Eu declaro Leitura é o melhor Dos divertimentos É, isso aí É, isso aí A Maíra Eu sou péssima vlogger O legal é que a Jane Austen Foi uma das poucas mulheres Do tempo dela A escreverem E ela escreveu um livro muito famoso Um clássico da literatura britânica Se chama Orgulho e Preconceito Então, se vocês quiserem saber mais Olha só, está na nota Olha que demais Vai a pena Ela é demais Olha aí Dicas Acabei de retocar o make aqui Rapidinho Deixei o cabelinho bonitinho E vou descer para o Welcome Drinks Para conhecer a galera Que estará nesses dias aqui De YouTube for Change Então vamos lá conhecer Creators for Change Olha quem já chegou comendo Federico morrendo de fome Olha que legal Tem uma galera aqui De um postinho Um posto das galinhas Um posto de cultura Olha que graça aqui E aí, Fê? Animado? Vamos lá Pegamos um bom lugar Não é mesmo? Estamos aqui na segunda fileira Olha só A galera sentando Prontos para começar E aqui, olha só Temos a agenda Todas as pessoas que vão palestrar E sobre o que, né? Os temas Tchan, tchan, tchan Nós pausamos para o almocinho A gente está com fome E, cara, estão tendo muitas palestras Muitos depoimentos Muitas conversas Muito inspiradoras Todos estamos impactados Porque isso vai nos inspirar Trazer conteúdos de mais relevância ainda De mais importância De mais impacto realmente Que é o que eu gosto de fazer Eventualmente nos meus vídeos Mais diretamente, assim, sabe? Mas tudo que Quando eu faço um vídeo Tudo que eu penso Tudo que eu crio É de alguma forma Para tocar vocês E transformar alguma Seja um pensamento Seja uma Uma ideia Seja uma opinião Mas Que a gente Se una Para realmente fazer coisas Que Putz Que Que façam diferença, sabe? Que nos tornem Pessoas Mais Conscientes De o que está acontecendo Ao nosso redor Então Tiveram vários casos Aqui De pessoas Contando Histórias inspiradoras Assim Você fala Mano Tem tudo quanto É pessoas No mundo Fazendo algum movimento Para uma mudança Sabe? Então Se a gente quer ver Uma mudança no mundo A gente tem que ser Né? Ser essa mudança Há milhares de pessoas Ao redor do mundo Estão lutando Com a sua identidade Essa é a realidade Infelizmente Para 65 milhões Do we You and me Here in these videos Really create change? Yeah This is who I'm proud to be Proud to be Proud to be There are gay people Everywhere Every human deserves Dignity And has a story To be heard It's your job to be The change You want to see In the world Make it impossible For them to ignore you And we'll get there The change The change Uhul 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 Haaa Olha só quem está na caminha Já Já nada, gente Olha que horas são Duas da manhã Tudo bom Hoje foi um baita dia Foi um dia Que eu fiquei impactada Muitos assuntos Muitas coisas Para a gente conversar depois E foi muito emocionante Estou muito grata De estar aqui mesmo De conhecer tantas pessoas Geniais Tantas pessoas Putz Inspiradoras Assim Que estão Disponíveis Para fazer mudanças Sabe Que são disponíveis Para falar E para colocar Suas vozes Para fora mesmo É muito Nossa É muito gratificante É muito Caraca Tem tudo isso De gente fazendo isso Que da hora Sabe Inspirar a gente Inspirar todos A fazer o mesmo Ou mais Meu Deus Tem donut Estamos real oficial No YouTube Space De Londres Ontem A gente estava Em um outro espaço Que era só Para realmente O encontro As conversas Mas aqui É o YouTube Space Real E olha que bonito Ele é muito lindo Tem vários drinks E comidinhas Temos donuts Em todas as mesas Já comi um Porque Natalia É dessas E olha só Que bonito Gente Várias guitarras Olá Oi, Fê! Oi, Mandy! Oi, Fê! Oi, Pedro! Hoje, na verdade, não são palestras, não é mesmo jeito, são encontros com os mentores, quem quiser conversar, trocar informações, conhecer, essas pessoas estão aí espalhadas pelo YouTube Space. E eu não sei, você vai conversar com o Ben, em quem você pensou? Pensei em falar com o Jim, que ele faz produção e documentários, comemos documentários. Pediu umas dicas? Pediu umas dicas, ver o que ele faz sobre as dúvidas humanitárias e enfim, que tipo de questão. Ah, se você tiver, só vou te acompanhar. Só vou pegar um suco antes. Maíra está conversando com uma jornalista do New York Times, que ela até deu uma palestra ontem. Música Só queria dizer que eu falei sobre o meu livro numa roda de um monte de gente, e eu não trouxe o meu livro, eu fiquei pensando, as pessoas não falam português, o meu livro é em português. Olha só, poderia escrever o meu livro em inglês, talvez, traduzir ele, quem sabe. e chegou o momento de dizer tchau pra YouTube, pra Londres, pra todo mundo. Eu aprendi muito, eu escutei muito, me inspirei muito, minha cabeça ainda está borbulhando. são muitas informações, são muitas coisas legais, pessoas geniais, ideias que vão vindo, projetos, tudo que a gente quer criar juntos, pra melhorar o mundo, pra, não é nem melhorar né, pra salvar as pessoas mesmo, pra a gente se ajudar, pra gente se encontrar de verdade, sabe. Então, eu queria agradecer aqui, deixar registrado esse momento. Muito obrigada a vocês que acompanharam aqui um pouco, ou muito do que foi esses dias, o que foram esses dias. Então, muito, muito obrigada. Creators for Change. Obrigada YouTube Brasil. Obrigada YouTube. Enfim, obrigada mesmo. Eu estou ainda tipo, chocada com tudo que aconteceu aqui. Muito legal, uma super troca. muito, muito legal. Quero sempre estar aqui, sabe. Sério, tipo, muito legal. Muito, muito, muito. Um beijo seus lindos, vamos ficar juntinhos. Eu vou me inspirar muito, eu quero criar muitas coisas. Então, aguardem Natália, criativa, querendo preparar muitas coisas pra vocês. Beijos! Tchau, tchau.